Essa semana, num encontro com empresários da Fiesp, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a reforma tributária que precisa ser aprovada pelo Congresso. Mas, Senes, Haddad também teve que ouvir dos empresários o pedido de redução de impostos. Eles estão certos em pedir isso? Olha, tem que ver qual empresário que pediu, né, Maria? Ser um empresário da indústria, da agricultura, do serviço, ser grande, médio, ser inovador, ser exportador. Porque pedir isenção e diminuição de imposto é um mantra, mas ele precisa estar lastreado em alguma justificativa. Ele tem que estar casado com algum tipo de melhoria de competitividade, se o aumento de investimento. Porque é verdade, e acho que esse é o problema da discussão, quando ela fica muito genérica, é só pedir para reduzir imposto, é verdade no Brasil que a gente taxa de maneira completamente irracional investimento, emprego e investimentos em inovação. Que seriam as três coisas que a gente teria que, a princípio, independente do seu setor, do seu tamanho, se você quiser investir, ou contratar mais gente, ou colocar dinheiro em tecnologia e inovação, você tinha que comer. Aí é o privilégio. Qualquer outra coisa teria que ser discutido com muito cuidado, porque não faz sentido você... Por que você taxa um setor mais do que o outro? Se o lucro que vai para o empresário é o mesmo. Por que um paga 5, o outro paga 25? Não faz sentido. Por que você taxa mais um sujeito que tem uma pequena empresa e ele vive daquele recurso e ganha razoavelmente bem, muito menos do que um trabalhador que ganha, talvez, metade do salário dele e paga duas vezes mais salário. Está recebendo recurso, mas é proporcional igual, via trabalho. Então, assim, essas distorções é que no Brasil precisava eliminar. E aí tratar como prioridade o que é prioridade. O que é prioridade do ponto de vista econômico? É geração de emprego, são novos investimentos e é inovação e ganho de competitividade. Fora isso, eu acho que nenhum tipo de isenção realmente faz sentido a priori. Teria que ser olhado com muito cuidado e talvez tratado como excepcional. Vamos ver no quadro que você trouxe quais são as mudanças em discussão. Pois é. Nas duas colunas aqui à esquerda é o modelo atual. Você tem sobre imposto de renda sobre pessoa jurídica. Em média, é 20%, com exceções em empresas menores, 15%. Mas você tem paralelo, sobre o mesmo lucro, você arrecada o chamado contribuição social sobre o lucro líquido, que é, em geral, 14%. Com algumas exceções, vai a 9%. Então, assim, na média, as empresas brasileiras pagam 34% em termos de alíquota formal. Na verdade, realmente, a média vai para 22%, porque você tem um monte de maneiras de escapar, como foi comentado na matéria, reduzir a base de incidência desse imposto. Então, em rigor, em rigor, as empresas brasileiras pagam 22%, que é mais ou menos metade do que os países da OCDE cobram das suas empresas. Mas quando se continua na tabela, você vê que, por exemplo, o Brasil, no momento, ele isenta de tributos distribuição de lucro e dividendos. O que significa o seguinte, a empresa lucrou, quando esse lucro vai para os sócios, pode ser pessoa física ou jurídica, ele não tem imposto. Eu não consigo entender muito a lógica disso aí. A proposta que está aí na mesa hoje é que volte a ser tributado a distribuição de lucro e dividendos em mais ou menos 20%, que é um pouco a média internacional. Como compensação disso, o que está se propondo, que é um pouco esse lado de cada tabela, está se propondo diminuir um pouco os impostos sobre lucro de pessoa jurídica e sobre a contribuição social de lucro líquido. De maneira que, no final, você vai ter um certo incremento do imposto sobre lucro. Porém, muito mais justo do ponto de vista social e mais eficaz do ponto de vista das empresas. Um último comentário. Faz mais sentido você taxar, no meu modo de ver, a distribuição do lucro e dos dividendos do que taxar lucro. Porque se a empresa tem lucro, mas pega esse lucro e reinveste, eu consideraria isso um bom movimento da empresa. Pode ter lucro, principalmente se você estiver gerando mais ainda emprego e investimentos. O problema é quando você distribui para as pessoas físicas ou jurídicas, que aí você vai basicamente para estocar ou vai para outra função. O que você acha que você está pensando em um momento de vista social?